Hum, comendo pizza no banheiro pela primeira vez. Comendo pizza no banheiro pela primeira vez. Dentro do vaso sanitário. Hum, comendo pizza pela primeira vez. Hum, eu gosto muito de pizza. Como pizza muito rápido. Hum, eu gosto muito de pizza. Hum, comendo pizza pela primeira vez a seco. Sem água, sem refrigerante. Hum, pela primeira vez. Gruda um pouco dentro, no meio dos dentes, mas vamos que vamos. Hum, pizza gostosa. Pessoal, já vamos deixando seus likes aí. E vamos deixando seus likes. Só um pouquinho, deixa eu engolir. Vamos deixando seus likes. Compartilhe nesse vídeo. Se você já viu alguém comendo pizza no banheiro. Aí não precisa dar like, não compartilha, não faz nada, só assiste. Hum, eu quero ver. Eu não consigo nem engolir direito. Tá tudo meio embolado na garganta. Hum, ainda tem um farelinho. Eu vou lamber o prato. A gente tem que ter muito cuidado dentro da nossa casa, ó. Perto do tanque. Tava dando uma olhada e vi esses bichos aqui, pessoal, que a gente tem que ter muito cuidado. Tem que cuidar. Tem que ter muito cuidado. Duas aranhas. Duas aranhas, pessoal. Que medo. Que medo dessas duas aranhas. Você, por um acaso, já encontrou algum bicho assim dentro da sua casa? Cuidado. Cuidado. Duas aranhas grandes. Tô aumentando aqui o foco, ó. Olha só, bem perto do balde. Perto da torneira. Dois bichos bem grandes. Dois bichos bem grandes. Dá medo. Dá medo, pessoal. Dá medo. Se você já teve alguma perto da sua casa, coloque nos comentários. No mais nada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.